Trigonometria, vamos resolver essa questão aqui. Considerado o triângulo retângulo ABC, determine as medidas A e B indicadas. O triângulo retângulo é esse, você tem aqui a medida desse cateto, ele quer descobrir a medida desse cateto e a medida da hipotenusa. Então, a gente tem que trabalhar uma relação trigonométrica que faça uso desse cateto aqui, que trabalhe com esse cateto e a hipotenusa aqui, que é o seno. Então, vamos fazer o seno. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto oposto que é raiz de 12 raiz de 3 que diz aqui 12 raiz de 3 12 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é o A que a gente quer descobrir. Agora, vamos fazer o seguinte. Esse A está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Esse 2 está dividindo, vai passar no lado de cá multiplicando. Então, vai ficar assim. A raiz de 3 é igual a 2 que multiplica 12 raiz de 3. Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Então, a gente vai botar aqui 24 24 24 raiz de 3 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar A é igual a 24 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 corta com raiz de 3 Então, vai ficar A é igual a 24. Então, esse é o valor de A que é a hipotenusa. A é igual a 24. Agora, vamos descobrir o valor de B. B é o cateto adjacente adjacente do ângulo de 60. Então, vamos fazer uso do cosseno do cosseno. Que cosseno cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, seno de 60 é 1 sobre 2. é igual a cateto adjacente que é B dividido pela hipotenusa que é 24. A hipotenusa é A a gente descobriu que A é igual a 24. Então, 24 aqui. esse 24 vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 24 que multiplica 1 sobre 2 que é igual a B. Resolvendo isso aqui a gente vai ficar como? 24 vezes 1 é 24. 24 dividido por 2 é 12. Então, B B é igual a 12. Agora, nós sabemos o valor de B. Então, o valor de A foi 24 e o valor de B a gente encontrou aqui 12. e assim termina o vídeo A como é bom estudar matemática. A